Se você ama supermercados, certamente conhece o nosso congresso de gestão da APA Show. Mas não imagina as novidades que preparamos para você em 2018. O principal congresso de supermercados do mundo reúne os maiores especialistas e profissionais para apresentar as tendências e as estratégias que nortearão os próximos passos do mercado. O espaço ideal para enriquecer o conteúdo e networking. Para quem ama disseminar o conhecimento, inovar é essencial. Por isso, em 2018, ampliamos os horários das palestras e criamos três novos auditórios para você multiplicar experiências e conteúdo em nosso congresso. Nossos auditórios temáticos ganharam novos nomes. Dá uma olhada! O auditório comercial passa a se chamar Eu Amo Comprar Bem. E o de operações, Orgulho em Fazer Bem Feito. Capital Humano agora é satisfação em cuidar de gente. O auditório de marketing é o prazer em servir. E o de estratégia, paixão por inovar. E os inéditos, claro! O auditório logística e abastecimento. Paixão por fazer conexões eficientes. Que abordará temas sobre o papel da logística e seus impactos financeiros na operação das lojas. Um auditório segurança dos alimentos, cuidando dos clientes. Falaremos sobre as novas demandas por praticidade, aspectos ligados à saúde, à nutrição e à sustentabilidade ambiental. E mais! No último dia do congresso teremos o Fórum de RH, Satisfação em Cuidar de Gente, que discutirá os principais avanços da reforma trabalhista, como implementá-la e quais os resultados obtidos através das empresas que já estão trabalhando com a nova reforma. Inscreva-se na APAS Show 2018 através do nosso site e garanta sua participação no congresso de gestão. Quem ama o futuro, investe nele! APAS Show 2018, de 7 a 10 de maio. Quem ama o que faz, faz questão de estar aqui. Acesse o site apashow.com.br ou baixe o aplicativo APAS Show. Acesse o site apashow.com.br ou baixe o aplicativo APAS Show. APAS Show. Apashow.com.br ou baixe o aplicativo APAS Show. APAS Show. A CIDADE NO BRASIL